Fala amigos e amigas do canal Alternativos, bem adeus, e aí tudo bem com vocês, tudo na graça, tudo na paz. Pessoal, agora há pouco eu gravei um vídeo aqui mostrando para vocês aqui o servidor da Tocom, tá? Esse aqui é o Cine HD3, apagão geral no 75 e o 63W, e aí inscrito no nosso canal, deixou nos comentários lá sobre a questão do 63 também na linha Alphacet que estava off. E eu vim aqui agora fazer esse teste que a gente tem que mostrar para vocês realmente se está off, e está aqui, comprovei o 63 na linha Alphacet, o 63 antigo, encontra-se off. Vamos fazer até um teste aqui, já peço você que deixa o seu joinha aí, tá pessoal? Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. 63, houve quedas aí, eu vou mostrar para vocês que os links, na verdade os links do 63 está off aqui no 63 antigo. Está aqui, estado ok, está dando erro aqui onde era ok, né? No link 1, vamos tentar o link 2 aqui para a gente ver se vai permanecer também com esse erro aqui. Isso é na Alphacet, testando agora o 63 antigo. Off também pessoal, não mudou o estado, permaneceu no mesmo. Erro aqui, vamos ver se ele vai mudar aqui. Erro também no link 3, link 1, link 2, link 3. E por último, link 4, que sabemos também que esse link 4 está fora. Então está aí, off. Vamos agora tentar aqui e ver se o NSCAM, que é o novo, é o novo desbloqueio, se esse está on. Vamos tentar aqui para ver se ele vai ficar on, se vai ficar estado ok aqui. Olha lá. O NSCAM está ok, pessoal. O novo NSCAM aqui da marca, o novo desbloqueio lá, NSCAM. Olha lá, estado ok. Estado ok aqui. Esse aqui está on, esse está funcionando, tá? Esse está funcionando. Agora o 63 antigo, esse realmente de fato encontra-se off. Só nos resta aí aguardar, tá? Para ele voltar aí, mas no momento o 63W só está funcionando aqui. O 63 NSCAM, que é o novo aí que a Alphacet, ela trouxe nessa última atualização. O 63 antigo, daqueles que tem o link 1, link 2, link 3, link 4, esse realmente está fora. Se você não está conseguindo pegar esse 63 NSCAM, é por questão de ajuste na sua antena aí, na sua região. Ajusta a sua antena aí, tira o máximo de sinal que vocês puderem, e aí sim vocês vão ter aí a recepção do sinal do 63 NSCAM. Valeu? Então, trazendo aí essa informação para vocês. Apagão geral na linha Tocom, 63 e 75, encontra-se off, tá? Também esse aqui, que no caso é o Fênix, que é da mesma linhagem, é o mesmo grupo Tocom off também, tá, pessoal? Mibosat com algumas travas, testei aqui agora há pouco. Asamérica também travando aí a linha G-Chari. E VisionSat também com travas aí no 63W. Então são essas informações de agora, passando para vocês no nosso canal, o 63 encontra com certa instabilidade para algumas marcas. O 63 está funcionando aqui, o NSCAM mostrou que é um link totalmente diferente do 63 antigo, né? Mostrou que é um link independente aí, tá rodando enquanto o Zota off, ele está on. Valeu? Forte abraço, passando o nosso canal só mesmo para deixar este comunicado a vocês. A qualquer momento eu volto trazendo mais informações relacionadas ao sistema alternativo. Acontecendo a que você fica sabendo.